E aí galera, jibói aqui no chão A emenda aqui, não quebrou na emenda A emenda tá certinha aí Quebrou, quebrou numa parte normal dessa aqui Deve ter trincado um lado e trabalhando, trabalhando, trabalhando Acabou de torar o outro, quebrou no meio da ladeira Vocês viram aí O lugar que quebrou Aí aqui é o seguinte, eu vou botar Vou botar outra emenda dessa, se eu tiver ali Eu não lembro se ainda tem Vou botar outra emenda dessa aqui, não tem nada pra ficar duas emendas dessa na corrente Se tivesse alguma coisa, não podia ficar nenhuma Então vou botar Duas emendas A corrente não empenou Não empenou Ela tá de boa Claro que nós vamos ter que dar uma lavada nela Que tá surra de terra Vamos lavar ela com óleo de iso direitinho Quebrou o pin Pra quem nunca viu Ela fica nessa coroa aí Só que já tiramos, né Olha outra lá Vocês conseguem ver Nós tiramos o óleo No tandem Agora nós vamos ver se nós vamos lá pra rua com ela Ou vamos emendar bem aqui Mas aí nós não trouxemos tambor pra Tirar um pouquinho de óleo pra lavar ela Vamos ver como é que nós vamos fazer Olha galera, bora ver se eu tenho a emenda aqui na caixinha Eu não lembro Eu tinha umas emendas dessas, mas eu não sei Se ainda tem, que eu já usei algumas vezes O bom é que a máquina tá torta pra cá Na hora que abrir a caixa vai recair a ferramenta Isso é essa chave aqui Olha Aí ia cair só no marreto No pé Ai Eu fico demurecido de tirar essas ferramentas da caixa aqui Pra botar a mão de óleo Vou botar um calço do tandem Isso aqui galera, só lembrando que isso aqui é tudo meu Essa ferramenta Não tem nada de prefeitura aqui Vou comprando e guardando As calças aqui do círculo Tirado pra ajustar Se eu tiver uma emenda daquela ali Não vamos precisar ir lá na rua não Agora se eu não tiver Eu tenho que precisar ir lá pra cortar Um pedaço ou outra corrente que eu tenho dela Cortar e tirar uma parte Aí tem que soldar Aí aqui nós não faz, né? É Eu não vou ter emenda não Pra mim que eu tinha A lateral tem Deixa eu ver Torcer Olha aqui Ah, mas não tem não Tá quebrado Ela tem que ser desse jeito aqui, ó Dos dois lados, ó E com um furo aqui, ó Essa aqui Essa aqui foi parte quebrada Uma outra chave aqui que eu nem lembrava mais, ó Chave escondida Chave de fio É, não tem não Lá na rua mesmo Deixa eu levar não Na hora que eu desmontar a outra Tem Agora é guardado, né? Está de trem E aí, Daniel? Vamos ter que ir lá na rua mesmo Se quiser ir Gazaando o que for De levar O que for de levar Essa ferramenta que vai colher na linha Não, eu baixo a máquina aí E nós botamos dentro da gabina Tranca E aí, galera Terminei para gasaiar Toda vida é para levar esses calços Guarda eles lá em casa E não lembro Guarda eles lá Porque na hora que precisava Eu sei onde é que eles estão Aqui só estão ocupando espaço Estão bem achando que eu vou levar eles agora Vou passar lá em casa Para pegar um pedaço de corrente E levar eles Atrapalha muito, né? O dia que precisar Deixa eu sei onde é que estão Só precisa quando For trocar os calços Que aí tem que repor, né? Galera, vou aproveitando Aqui no vídeo Mandar um abraço Para o filho De um amigo meu de infância É Meu amiguinho aí Enzo Um abraço para ele aí Filho do meu amigo Djalma E da minha amiga Cleide Um abraço aí Para você Enzo E um abraço Para o Djalma E para Cleide também Um abraço Para outra filha do Cleide também Que eu não lembro mais o nome Um abraço aí geral Eita Bora Aqui estamos no terreiro de uma fazenda Aqui Mas está até trancado aqui Portão Eu vou levar lá para casa Não tem fundamento Ficar só ocupando espaço Essa ali na caixinha de ferramenta Corrente, né? É Não foi de bananeiro daquela Não foi de banana daquela Beleza Como é que abre esse trem Eu não dei conta de ele abrir não Eu acho que os caras Viam trancar as trens aqui Mas tu já abriu isso aqui hoje, não é? Não vi nada Viu não? Aqui não é preciso que seja tão ruim para abrir desse jeito Só poeira, viu? Não é? Não sei seu poeira Agora que trancou, né? Não sei, cara Roda para cá e tenta tirar a chave Não, para o outro lado Agora tenta tirar a chave Não Vai até lá Deixa lá E vê se tira a chave do jeito que está lá Para ver Aí vê se tira a chave Não sai, né? Volta para lá todinho Agora vê se tira a chave Também não Então é bem aí que deve abrir Aí tu volta ela para o meio e tira, né? Deve estar com defeito esse trem Paraguaia Nossa, eu quero Ah Ah, essa aqui tinha passado do lado de dentro Vê lá, abri Já abriu, é porque está enganchado Aí, está enganchado Essa aqui Olha, Xê, está amassado Aí Se alguém bater alguma coisa aqui Está amassado A arbitrola na largura certinha para carro pequeno A patrol fica estreita demais Passando a ponta das tabas Eita Vou fechar essa tampinha Bem É o jeito, né? Porque Como é que faz? Olha a estoura aqui em cima Vou botar essa tampinha bem aqui em cima Para não entrar Ficar entrando poeira demais Ah, nós temos que ter um silicone, né? É, silicone Essa tampinha aqui Junta dessa Não, é fácil demais É, você bota a corrente dentro no lugar E aí Deixa as duas partes aqui para cima Aí você Coloca a emenda Aí trava Ah, nós temos que ter eletrodo também Para travar Não deixar esquecer Esse aqui, tu fala? Uhum É a melhor trava que tem Para isso É melhor que a travinha que vem É eletrodo Porque você dobra ele de boa E ele não quebra E essas travinhas Se você Se você precisar tirar duas vezes Ela fica mole Facinho para quebrar As travinhas original, né? Aquelas presilhinhas Elas quebram fácil Se você mexer com elas muito Mas no bio tem um pedaço de eletrodo No chão É que tu pega ali Aí, boia É bom para cortar os dedos Nessas rebarbinhas aqui Nós vamos dar um banho nela Lá de dízio aí Nós Nós tiramos um pouco Bem aqui logo, né? A leva no tamborzinho Corta esse tambor bem limpo Aí ela vem limpa O bicho aí deve ser uns Uns 30kg E essa emenda aqui Não vai passar não? Qual? Aqui com a opção Nós temos que arrancar Porque tirar os pedaços, né? Mas aí nós tira quando tirar os pneus Aí nós limpa direitinho Quando vier, né? É Ah, no caso tem outra emenda lá Tem a corrente V, uma corrente V, um pedaço Nós temos que passar lá em carro Para pegar ela Para levar para o bio Os óleos deixam de Cheio de barra da maca, não? Eu baixo ela Baixo ela para ficar mais escondido Debaixo de barra da gabina Por ali A primeira é dos caras Pensar que é óleo queimado E passar a mão Tu que sabe Se tu quiser botar na Tu que sabe Melhor do que Passa muita gente nessa estradinha Vai botar por aí Não precisa cortar o tambor Para botar o dízio, não Bota aberto Não Vou pegar a chave ali Eu vou abrir Vou baixar ela bem aqui Porque Agora desse jeito Tem que roda para todo canto Roda? Toma essa roda aí, né? É Fica sem tração aquela lá Só que aí tem uns pedaços dentro, né? Não é bom Eu vou baixar ela aqui Eu vou afastar ela um pouquinho para cá Porque Aquele mato está ruim demais Para a gente Ir lá para ligar a chave geral e tal Carrapicho demais Só o tambor de óleo E aí galera Vocês estão vendo aí como é que é? Está na íntegra E aí E aí É a distância do barranco, né? Só a frente dela mais para lá E aí Tá bom, meio que tá bom Eu vou trancar Direitinho Mas vai na rua Primeiro tem que tirar um diesel Para Um diesel para Ah não, não vai cortar o tambor não Um diesel para lavar a corrente Cadê o tambor? Cadê o tambor? Cadê o tambor? Vai parar o disco Cadê o tambor? Ah Agora que deu espaço Para acessar Os carrapichinhos Entra aqui A mangueira ali Isso é o dreno Para tirar a água do tanque Lavar, né? Quando precisa lavar A máscara toma o fôlego da gente É assim mesmo É, dá para passar para a fazenda Quando vier, você traz aquela bacia Como é que é? Aquela bacia é melhor Qual bacia? Uma preta grande assim Para não jogar corrente dentro E lava Hum, lava por aqui Para não sujar lá, né? Assim, o piso da garagem E o daí nós lavamos lá E chega aqui ainda suja Ainda suja aqui ainda Às vezes escapola e cai no chão É Dá nada para acontecer Escapolir ponta no chão mesmo Corrente é grande E para colocar Nós temos que trazer Uma cordinha fina De nylon Ou um fio Porque precisa de dois Para puxar as pontas das correntes Entendeu? Passar as voltas pelas coroas E com a corda amarrada já na ponta E vai puxando a corda E rodando o pneu O ideal era ser três pessoas aqui Sabia? Um fica só para rodar o pneu Está rodando o pneu E a corrente vai passando E um agasalhando com a mão lá dentro E o outro segurando nos fios Entendeu? Geralmente é para colocar três pessoas Vamos caçar um para vir Eu tenho que cabra daquele Para passar naquela coroa lá dentro Não é bom não Por isso tem que tirar a roda da frente E aquela tampinha lá da frente também Tem que enfiar o braço por ali Para ir agasalhando ela Se ela fizer qualquer dobrinha Ela engancha no dente da coroa Aí não roda Moço Isso aqui Eu já vi caso de patroa rodar isso aqui Essa peça todinha Engancha lá no meio Aí trava Aí roda isso aqui Mas não roda os pneus Aí eu já vi patroa Caso de patroa rodar isso aqui Levantar assim Levantar a ponta Rodar essa parte aqui Fica para baixo Rodar assim Entendeu? Foi uma patroa do Dertins Antigamente Tempo do Goiás Eu vi essa história Agora eu não sei se era um Ubervaco Patroa Que tinha antigamente Está bom Certeza? Está no meio mais ou menos? É, está no meio Está saindo aqui Eita Deixa saindo aqui Deixa Ah, para olhar a minha bolsinha Não vou deixar aqui não Olha para o vestidinho Que a menina usava De primeiro Oh meu Deus Não achei outro pano Para trazer Para limpar as mãos Meu contra-cheque Vou trancar essas portas Porque eu tenho mais ferramentinha dentro Não dá, né? A de lá eu não mexi Então é só essa aqui Eu vou fechar o lado de lá A chave geral Aí já tem espaço Mania de confirmar Eu não mexi não Mas vou ver Pronto, agora Para a rua Ah E aí E aí E aí